Bom dia, turminha do 7º ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Turminha, oi, es, Juárez. Oi, es, Juárez. Hoje é quinta-feira. Então, é dia de classes de espanhol. Vamos lá? Vamos começar mais uma aula de espanhol? Para a aula de hoje, iremos fazer um repasso, uma revisão da unidade 4. Estamos aí encerrando a unidade 4, então faremos um repasso desta unidade. Nós aprendemos, nesta unidade, o pretérito imperfeito dos verbos regulares. O que é isso? O pretérito perfeito é muito parecido com o nosso português. E é um tempo verbal mais simples. Acredito que é o mais simples que tem aí no espanhol. Não só por ele se assemelhar ao nosso português, também pela forma de conjugar os verbos. Vamos lá? Vamos ver? Eu uso o pretérito imperfeito para narrar ações que aconteciam cotidianamente no meu passado. E, para narrar esses acontecimentos, eu uso marcadores temporais do passado. Exemplo. Antiguamente, antes... Exemplo assim. Quando o jo era ninho ou ninha, de pequeno, pequenha... Esse tipo de tempo verbal é o mais simples. Então, o mais... De todos que nós temos aí no espanhol, ele é o mais simples. E, para ajudar, ele tem algumas regras, né? Vamos verificar aqui como que é feito, né? Essas regras. Vê que aqui, no verbo terminado em árvore, eu tenho uma regra. O verbo terminado em er e ir, eu tenho outra regra. E er e ir é a mesma regra para as duas terminações. Exemplo aqui. O verbo amar, né? Eu amava, tu amavas, el, el, usted amava. Nos outros ou nos outras amábamos, vos outros ou vos outras amabais. É isso mesmo, amabais. Percebe que é muito parecido com o português. No português, nesse exemplo, eu falo, eu amava, tu amavas. A diferença é que no espanhol a gente coloca o P e no português é o V, né? Exemplo aqui, né? Vamos falar de um ápito do passado. Quando eu era minha, amava rugar com meus irmãs. Quando eu era minha, amava rugar com meus irmãs. Quando eu era criança, quando eu era menina, eu adorava brincar com meus irmãos. Então, que era um hábito que eu tinha no passado. Entendeu? No verbo er, né? No verbo er, ir, nós temos aí a terminação, o verbo vai terminar aí. E ia, e ias, ia, amos, iais, iam, tanto pro verbo com terminação em ir, como pro verbo com terminação em ir. Exemplo. Eu temia, tu temias, ele, ela, você temia. Nós outros ou nos outras, temíamos. Vos outros ou vos outras, temiais. E eu, eias, estes, temiam. Um verbo com terminação em ir. Eu, vamos usar aí o verbo partir, né? Eu partia. Nós vimos também, né, nessa unidade, algumas preposições. E, ênfase aí, na preposição a, né? Nessa vogal aí, nessa letra a. Nós vimos que existe uma regra aí pra utilizar a preposição a. Que é depois do verbo ir, né? Então, como que eu estruturo isso? É o verbo ir, mais a preposição a, mais o verbo no infinitivo, né? É, exemplo. É, ir a algum lugar ou ir a ser, né? Ou ir a, a ser árvore, né? Então, nós temos essa estrutura aí. Ok, turminha? Tô deixando no grupo do WhatsApp um formulário com algumas atividades. Pra vocês, é, praticarem. Na apostila de vocês, vocês têm lá, é, o repasso, né? Dessa unidade. Com alguns exercícios pra, pra vocês praticarem. Ok? Turminha, é, qualquer dúvida pode estar me enviando mensagem ou me chamando. Assim que eu puder, eu entre em contato e ajudo. Ok? Desejo pra vocês aí um abençoado final de semana, um bom descanso. E até a nossa próxima aula na próxima semana. Hasta luego!